Música Homens O Thelmo Alves foi freio de prata Cavalos O lindo menino sempre foi emoções, assim E amizades que fazem história Isso que é muito importante, né? E eu sempre dizia pra ele, Washington, pra te gostar do Rio Grande do Sul Aí te tornar um gaúcho como tu queres Tem que ter no fundo de tudo isso aí, cavalo crioulo O Washington, como bom ouvinte, deu início à criação de crioulos em Uruguaiana Música Eu pedi pra ele 30 éguas Passado um tempo ele me disse, mas e agora? Como é que vamos fazer? Banda agora, tu vai ter que comprar um bom pai de cabanha Nós somos atrás de um raçador A busca começou na Argentina E o grande campeão de Palermo, o lindo Nini, foi o eleito Mas comprá-lo parecia difícil O Washington disse, não Chico, nada é impossível Eu creio que deve ser Uno de los caballos más importantes que produjo la raza criolla argentina Um cavalo que tinha uma anca muito linda, muito lindo tipo Venia de um pedro importante Nem proposta o Felipe Alberto aceitaria ouvir O lindo Nini pra mim é o retrato do cavalo crioulo É um cavalo muito típico, é um cavalo muito forte É um cavalo muito equilibrado, muito profundo Ele vem de muita raça crioulo Primeira vez que eu ouvi o lindo Nini, ele começou a olhar pra mim Então ele focou em mim, ficou olhando, até brinquei Esse cavalo gostou de mim, ele está querendo ir pro Brasil É muito difícil hoje conseguir grandes padrinhos, grandes padres Eu sempre fui atrás do que ele reproduzia Fui atrás de quem domou E a pessoa que domou ele, que se chama Ricardo Braida Sempre me disse que ele era um cavalo muito forte Era um cavalo de muita rusticidade Eu mesmo, personalmente, lhe dei os primeiros galopes Sendo o cavalo muito dócil em sua mansedumbre E o hoste sempre me comentou que o dia que eu tivesse um cavalo Que me enchesse os olhos, que eu tivesse um sonho de ter Que era pra mim avisar ele que ele trazia pro sul E tiveram a sorte, porque isso se chama a sorte De adquirir um pai de cabanha comprovado Pra nós foi um momento de emoção Ter trazido ele pro Brasil Ele cobriu éguas de diferentes tipos Ele consegue padronizar os seus filhos Homem do campo forjado na lida Seu Telmo enfrenta os anos com a mesma disposição que corria o freio As filhas da Pampiana, por exemplo, era tudo ele que apresentava O Baldina, Bibiana, Abadesa, todas as elas foram apresentadas por ele É bem verdade que aos 79 anos, nem tudo dá pra fazer como antes O que não quer dizer que não possa ser feito Hoje tu chega aqui fora de hora Tu vê o Telmo sentado num banquinho, atrás do cavalo Abrindo a corda do cavalo Lidando com as patas do cavalo Quer dizer, vieram um grupo de argentinos aqui que conheceram o cavalo lá E quando viram isso, eles de longe disseram Não, aquele não é lindo, aquele é outro cavalo que vocês têm lá Quando chegaram perto, eles não acreditavam no que estavam vendo O cavalo aqui é muito, muito dócil Muito dócil, mas muito dócil Uma confiança que diga-se de passagem foi conquistada Carinho, limpeza, banho, sem judiar Conhece a gente quando vai dar boia pra ele Ele tá lá no fundo do porteiro, eu pego o grito pra ele Ele levanta a cabeça, a minha olha e segue Vem, é onde eu estou Didi se diverte com os amigos Relembrando como o cavalo chegou no Brasil Era um cavalo assim, bastante nervoso Ele, quando nós recebemos ele no quarentenário Ele fez uma festa Matiu pelas potrancas que vinham junto Vinha um outro cavalo junto Que peleia com outro cavalo E era um cavalo bastante nervoso Viu como ele está hoje? Chega qualquer pessoa Eu acho que o Telma, ele é o epicentro disso É verdade É verdade Não adianta você ter um bom cavalo Se você não cuidar bem Então trazer um cavalo como o Lindo Nene Bonito e funcional Tinha que ter muita habilidade Só o Washington pra trazer E nós fechamos Fechamos o negócio E eu olhei pro Chico Aí o Chico Eu até me emociono Porque ele sonriu assim Com a satisfação Ele falou Esse agora é nosso A gente junto com o cavalo Tem as amizades E eu sempre digo Que o Didi é um irmão mais velho O Osto também Que eu tenho a oportunidade De trabalhar junto Com a equipe toda A satisfação do Chico na hora Sorrindo Dizendo assim Esse agora Agora é nosso Já valeu tudo Tudo o investimento E tudo o que nós fizemos